Olá meus amores, tô aqui, acabei de arrumar pra ir pro serviço, tô bem assim atrasada, tô com cara de sono, não passei maquiagem, nem vou passar essa alergia ela tá me matando, mas é isso aí, coloquei meu tênis da Adidas, coloquei essa calça preta, minha blusa de uniforme e vou colocar mais outra blusa por cima dessa daqui de frio, porque tá muito frio e é isso, hoje vocês vão acompanhar minha rotina de trabalho, vão comigo na casa da minha mãe e vão acompanhar o skincare noturno e talvez hidratação no cabelo, vou pensar, então bora lá Cheguei em casa, agora são meio dia e oito e eu vim mais cedo, geralmente eu almoço, eu vou embora de almoço azul mais uma hora, mas hoje eu tenho assinatura de contrato no banco às duas, então eu tenho que vir mais cedo almoçar e voltar pra pegar o Uber pra ir pro banco e é isso O meu filho tá querendo alguma coisa Prontinho, cabelo lavado, hidratado hidrata ele com aquele creme da Glambox do Tio Nacho, 3 minutos, eu gosto sempre de passar meio de semana que eu não tenho muito tempo pra poder hidratar e agora eu vou deixar secar natural ou vou ver se eu passo o secador se não vou deixar secar natural, ver se não der tempo e vou ali esquentar a minha comidinha independente se eu seco o cabelo ou se eu não seco com o secador, eu sempre passo esse levin da Jax de anime que também vem na Glambox porque ele hidrata profundamente e ele também é um antitérmico, então tipo assim não só o calor do do secador mas também o calor do sol, né e hoje eu também usei esse aqui que vem na minha Glambox também desse mês é um Dermis Club, um esfoliante facial vitamina E ácido hilauro único extrato natura e ômega 6 e 9 muito bom é rapidinho, é só uma esfoliação eu faço ali debaixo do chuveiro mesmo ótimo, já dá uma um tchan na na pele aí agora eu vou esquentar o meu almoço pra quem não sabe eu costumo comprar esse mês mesmo eu fechei o pacote mensal da Marmita Fitness eu confesso que eu não sou muito fã de comida fitness essas que a gente compra porque é tipo zero gordura é zero, o tempero é tipo totalmente diferente, eu amo uma gordura né, eu não sou mais gordurosa mas é necessidade então esse mês na obrigação eu fechei o pacote mensal com eles a comida deles é boa só que é isso hoje é macarrão é macarrão macarrão integral abóbora cebolinha e frango desfiado então gente, eu tô um pouquinho atrasada então vou fazer uma maquiagem aqui super básica super rápida só pra mim não ir com a cara pelada eu já passei já lavei o rosto como eu falei já esfoliei já limpei o rosto e já passei um um protetor então agora eu vou fazer aqui basicamente o básico básico, básico eu vou passar esse cicatricura aqui que também tem proteção eu gosto muito desse ser um ser um clareador da cicatricura eu gosto de passar antes de passar o prime e porque ele tem essa proteção né e ele é muito bom ele é antioxidante e rejuvenescedor também agora eu vou passar o primer só porque eu gosto de passar antes ele também tem vitamina E e ácido hilarônico bem hidratada a pele hoje hein minha comida tá ali no micro-ondas então vou fazer uma make bem, bem, bem rápida vou de delineador eu vou delineador de corretivo eu uso esse da Boca Rosa eu comprei ele errado eu comprei ele um pouco mais escuro e eu queria mais claro mas dá pra enganar eu gosto muito dos produtinhos da Boca Rosa e eu vou passar com a mão mesmo eu gosto de espalhar assim em cima da pálpebra também é até bom é pra ficar uniforme com as olheiras embaixo depois o corretivo eu já vou pra base gente, não é nada elaborado é só uma make básica pra eu poder ir pro banco sentar com essa cara de morgada eu vou passar no centro também o banco fica no centro eu sou correspondente bancária e eu faço financiamentos habitacionais aí hoje eu vou lá colher a assinatura de um cliente feliz que tá comprando sua casinha graças a Deus também vou espelhar com a mão aqui logo a lenda bem básica só pra esconder um pouco essa cara de sono e de cansada que hoje já é quinta-feira eu vou tentar subir pro canal hoje que era pra sair esse vídeo hoje eu gravei ontem perdi o vídeo não sei como então tô gravando hoje eu vou passar aqui na pálpebra eu não gosto de passar nada na pálpebra mas eu vou passar aqui com esse pincelzinho da Macrylan ele é um pincel bem antigo ele é o W902 ele é de esfumar mas eu gosto de passar com ele aí eu vou usar essa paleta da Boticário vou usar aqui um marrozinho só pra dar um um tonzinho aqui vou passar aqui também pra não ficar de tudo assim vixe ficou mais escuro isso tá bom passei aqui vou tentar tirar um pouquinho porque eu achei que ficou um pouco escuro é apressa a inimiga da perfeição né meus amores eu acho que tá escuro por uma tadia vou dar uma quebrada aqui vou passar um rosinha por cima aqui não sei se vocês estão conseguindo ver se aqui tá claro o suficiente mas é só pra dar uma cozinha ali na pálvora agora eu vou passar um blush eu vou passar usar um pouquinho desse aqui da Elf ele é ótimo uma amiga minha trouxe dos Estados Unidos pra mim mas o que eu amo mesmo cadê ele o que eu amo mesmo é esse velhinho aqui da lojinha de 3 reais eu não sei a marca não sei o nome eu não passei o blu o pó gente que correria é essa o pó que eu uso é esse da Playboy é o foto é um pó translúcido ele é ótimo também já tá no finalzinho já tô precisando comprar outro vou passar aqui né vamos passar passar até aqui por cima da pálpebra pra ver se engano um pouquinho esse pincel aqui ele vem na Glambox ele é o Miss Friend de pra pó e e pra pó e pó e blush tá agora não vou usar o mesmo agora eu vou pegar esse e aí eu vou passar esse aqui por cima só pra dar uma corzinha eu tô muito pálida muito cara de cansada não sei se eu vou nessa pálpebra ficou muito escuro mas não tem como né vai essa mesmo da próxima eu faço com mais tempo agora eu vou passar aqui esse lápis branco aqui de baixo só pra dar uma enganadinha aqui mesmo e vou passar esse rímel que já tá mais velho que tudo mas ele é perfeito da Colossal eu passo só um pouquinho também eu gosto mesmo de usar de manhã o durante o dia né o o transparente mas eu não tô com o transparente aqui aqui de baixo eu vou passar esse da TRG ele é ótimo ele é mais sequinho aí eu gosto de passar assim só pra enganar e é isso é uma make assim bem básica só pra enganar e depois que eu almoçar que eu escovar os dentes eu vou e passo um lip tint apesar que ninguém vai ver né porque eu vou estar usando a máscara mas eu gosto de passar gente eu não sei onde é que vocês moram mas aqui tá difícil de Uber viu antes claro tá complicado de conseguir Uber principalmente aqui no centro a maioria cancela é uma loucura nossa espero que esse agora não cancele já tá já tá chegando no centro no centro não 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 eu O Ronald é gol Bora filho Agora eu vi hein Aí velho E caiu os reis tudo agora Caiu os reis tudo Tanto que o exato tá chinsando De quem? Ai de bocão Muda de capim pra vai É isso aí É bocão É bocão Eu não posso falar com o descavado Não, você tá vendo aí com o descavado Não, você vê Não dá pra comer descavado Cheguei em casa Agora são Oito e vinte Eu vou Fazer alguma coisa pra comer Ó, eu tô com alergia Gente, não passa Eles tão fazendo a obra aqui do lado de casa Mas não passa essa alergia Eu vou fazer Alguma coisa pra comer Depois eu vou fazer o skin care noturno E é isso Bora lá Então eu vou aqui lavar o rosto Que é a primeira coisa que eu faço Depois de pender o cabelo A segunda coisa que eu faço Vou lavar aqui o rosto com Esse sabonete líquido aqui Que eu já mostrei pra vocês Da A Balô Cosméticos É Ele é um Sabonete de aloe vera Eu gosto muito Acho que deixei meu rosto Muito fresquinho À noite É Hoje eu não vou usar afora Porque minha afora tá descarregada E eu não vou Não pus pra carregar Eu abri o olho Sem secar O rosto E Caiu o sabonete no meu olho Ardeu Depois que eu lavei Eu sei que eu não lavei direito Porque só com o sabonete Não tem como lavar direito Eu venho e passo Esse demaquilante aqui Eu passo um ano Depois que eu lavo Sim Tem gente que passa Antes, né? O demaquilante Eu gosto de passar depois Porque assim Não sei como que você gosta de passar Me conta aí Se você passa Antes Ou depois O demaquilante Só de demaquilante Eu já gastei dois algodão E Continua saindo Agora Depois disso Também já mostrei pra vocês Eu gosto de usar Essa água detox Que eu já falei com vocês Que ela É antipoluição E ela tem carvão mineral ativado Que é muito bom pra pele E também termina de ajudar A limpar Eu gosto de passar bem Também Bem boleado Que ela penetra E eu acho que Super Termina de limpar a pele Vocês estão vendo Que eu não tô passando Assim na sobrancelha É porque eu tô de reina Por isso que hoje Na maquiagem mais cedo Também eu não fiz A sobrancelha Mania de que O algodão dentro do olho Se estranhar de olho Pronto Agora eu vou passar aqui Um papel Mais sequinho No rosto No olho Se tiver alguma coisa Vai sair Prontinho Pele Praticamente limpa Limpa na verdade Eu só Eu não vou É Eu gosto de esfoliar Eu não vou esfoliar Porque hoje Eu já esfoliei Na hora que eu tomei Banho na hora do almoço Né Então Poderia passar Eu gosto muito De passar O Poderia não Vou passar Esse um minuto Detox Máscara Detox Da Nivea Que eu amo Eu amo Tudo que é pra pele Pra Nivea Da Nivea O que que eu faço O que que eu faço A primeira coisa Que a gente tem que fazer É Molhar O rosto Um pouquinho Assim Eu passo Uma água Assim Seca a mão E depois que você secar a mão Você passa Ele na mão Ele vai esquentar E aí É só contar Um minuto Lavei Lavei Agora eu to Secando Aqui Deixar bem sequinho Porque eu vou finalizar O meu Skincare noturno Agora o que que eu passo Eu vou passar Esse Creme Para Olheiras Anti-olheiras Da Glambox Ele é bem consistente Então eu passo Só um pouquinho Ele tem Vitamina C E ácido Hilaruônico Vocês sabem Eu mostrei pra vocês aqui Que eu uso Muito Ácido Hilaruônico Na pele Porque eu amo Também gosto De vitamina E Vitamina C É Eu acho que faz Muito bem Para a pele Hidrata Bastante a pele Rejuvenesce Aqui eu passo Só assim Ele é para Olheiras mesmo Aí depois dele Eu finalizo Com O meu Geoclareador Vitamina C Que eu amo Inclusive Está acabando E claro Que se não vier de novo Na Glambox Eu vou comprar Pronto Esse foi o meu skin care Para dormir Linda e plena Para dormir Espero que vocês tenham gostado De passar esse dia comigo Não foi um dia Nada emocionante Não fiz nada de diferente Mas Eu resolvi testar Esse formato aí De vlog E Trazer algumas Diquinhas de beleza Mostrar O meu dia a dia E é isso Espero que vocês tenham gostado E se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Não esquece De ativar o sininho Para me ajudar Que isso me ajuda Bastante Que vocês vão ver Sempre que eu postar O vídeo no canal Compartilha Com os amigos E Deixa nos comentários Se vocês Querem alguma coisa Diferente Vocês querem dicas De alguma coisa Vocês querem que eu traga Coisa diferente Que eu vou trazer Para vocês Tá bom Vou me esforçar Bastante O próximo vídeo Vai ser sobre Dicas de arquitetura Se quiserem deixar Também Opiniões Sobre o que vocês querem Pode deixar Tá Muito obrigada Um beijo No coração De vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau